Olá, estamos juntos mais uma vez nas últimas horas aqui na redação, nos bastidores, voltando aqui para o centro da cidade, chegando na rádio, eu ouvi o campeão voltou. São torcedores do São Paulo fascinados pela exibição do São Paulo contra o Toluca. O campeão voltou e aí as coisas foram se desdobrando. Por exemplo, olha a torcida do São Paulo quebra recorde atrás de recorde. 51 mil torcedores em jogo recente, 53 mil torcedores no Morumbi à noite contra o Toluca e tem tudo a ver São Paulo e Libertadores da América. Ressurgiu o gigante, foi tudo isso que nós ouvimos nas últimas horas, além dos aplausos para o professor Balsa e para Centurion. O São Paulo tem motivos para estar feliz, está praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores da América. O Santos também jogou contra o Santos do Amapá, eu brinquei dizendo com o Sub-12, sem grande esforço, passou por 3x0 e na próxima fase da Copa do Brasil vai enfrentar o Galvez do Acre. Muito provavelmente vai continuar vivíssimo na Copa do Brasil. O Palmeiras, você já sabe, contratou o Tchê Tchê do Aldax, bom jogador. Você gostou ou não gostou? O Palmeiras foi lá e pumba, deu o bote, trazendo um jogador importante que está na final do Campeonato Paulista. Por falarmos em final do Campeonato Paulista, todos os ingressos, 12 mil ingressos, já foram consumidos para a primeira partida entre Aldax e Santos, que vai acontecer em Osasco. E está tudo certinho. Você acha que o Santos corre algum risco contra o Aldax? Ou, na verdade, você entende que o futebol bonito mostrado pelo Aldax vai pumbar, carimbar, e vai marcar na história o título conquistado por um time que apareceu surpreendentemente nos últimos tempos e bem dirigido pelo Fernando Diniz. E, para fechar, o Corinthians, para se garantir, para se proteger, registrou quatro nomes que poderiam dar o nome de batismo ao seu estádio. Quatro nomes. Você gostou dos nomes registrados? Eu até marquei aqui, para não esquecer, Arena, Arena da Fiel, Arena do Povo, Arena Corinthians e Taquerão. Gostou? O Corinthians registrou os quatro nomes. Porque sabe como é esse negócio? Escolhe um, vai lá, o Nogueirinha registrou lá em Cafundó, e você tem um grande problema jurídico para resolver. Mas você gostou dos quatro nomes registrados? Pense bem. Foi ótimo estar com você mais uma vez. Até a próxima.